Nesse primeiro projeto a gente vai fazer um personagenzinho. A Unity não é feita para modelar personagens, mas a gente vai fazer aqui somente para entender como é que funciona a interface da Unity, como é que a gente coloca os objetos, como é que a gente coloca a cor e esse tipo de coisa. Então é só um exercício mesmo. A modelagem vai acontecer num outro programa que no caso é o Blender. Então, para começar, eu vou criar aqui um plano, vai ser minha base. Eu já vou criar aqui também uma forma de colocar cor nesses objetos. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui na minha pasta Assets. Então, essa é onde a gente coloca os objetos que a gente vai incluir no nosso projeto. Eu vou clicar aqui em criar material. É possível também fazer isso por aqui. Assets, criar material. A diferença é que o que a gente faz em Assets, a gente está falando daqui, coisas que a gente vai colocar no nosso projeto e não necessariamente na nossa cena. Quando a gente vai nesse menu de GameObject, a gente está colocando coisas na nossa cena, aqui na nossa hierarquia. Então, Assets, criar material. Eu vou chamar esse material de Green, porque eu vou colocar uma corzinha verde nele. Clico no objeto, aparece aqui no Inspector, eu posso escolher a cor por aqui. Aparece uma janelinha, onde eu clico na cor, escolho a intensidade e ok. Com esse material, eu posso arrastar ele para dentro de um objeto em cena, seja aqui na hierarquia, seja ele aqui em cena, ou seja aqui na propriedade dele, também posso fazer isso. Então, eu consigo atribuir um material para ele aqui. Vou colocar por aqui. Material. Pronto. Então, agora eu consigo colocar a cor nesse objeto. Esse material, ele é compartilhado por todos os objetos que estejam usando esse material. Então, se eu mudar o material aqui na pasta Assets, ele vai mudar a cor desse objeto. Se eu tiver mais de um objeto usando o mesmo material, arrastar ele aqui também, então, se eu alterar esse material, eu vou alterar de todos os objetos que estão usando esse material. Bom, para ficar organizado, eu vou criar uma pasta para guardar esses materiais. De novo, clicar com o botão direito, criar, folder. Vou chamar de materiais. Eu recomendo sempre colocar o nome em inglês, para não precisar usar acento, cedilha e esses caracteres especiais. Vou arrastar o material cá para dentro dessa pasta para ficar mais organizado. Bom, vou criar outros materiais de outras cores aqui. Material. Vou chamar de blue. Vou colocar um azulzinho aqui. vermelho. Vermelho. Então, agora, cada objeto pode ter um material diferente. Vou colocar face. Vou colocar uma corzinha aqui para a cor do meu personagem. Ok. Então, com isso, eu já consigo colorir um pouquinho melhor aqui o meu objeto. Então, eu vou começar criando aqui. Observem que a câmera não está bem centralizada. Vou chegar para cá um pouquinho. Subir ela. Bom, eu acho que aqui deve ser um ângulo bom para conseguir enxergar a minha cena. Isso aqui vai ser a cabeça do meu personagem. Então, vou colocar essa cor aqui. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v. Então, agora eu posso colocar aqui que vai ser o corpo dele. Poderia fazer uma escalazinha para cá, para cá. Vou copiar e colar aqui de novo. Puxar um pouquinho para cá. Vou diminuir a escala disso. Então, a gente já viu como mexer nas escalas. Vou colocar isso aqui da mesma cor. Ctrl-c, ctrl-v. Ctrl-c, ctrl-v. Observe que não adianta arrastar aqui para a cena de jogo. Tem que ser para o editor. Dar uma escalazinha. Ctrl-c, ctrl-v. Com isso aqui já dá para brincar um pouquinho. Só para vocês entenderem como vai funcionar a movimentação. Como eu disse, existe um sistema de hierarquia dos meus objetos. Então, isso aqui seria a cabeça. Então, é bom colocar nome nos objetos. Então, isso aqui seria o corpo. Buddy. Isso aqui é o braço. Vou colocar o ombro e o braço como braço só. Então, esse é o braço do lado de lá. Clicando com o botão direito do mouse. E com o botão direito do mouse, segurando eu rodo. E com o botão da rodinha, do scroll. Clicando nele e arrastando, eu consigo fazer essa movimentação meio punk. E rodando o scroll, eu faço o zoom. Então, eu vou colocar esse braço junto com esse ombro. Então, eu vou colocar ele aqui dentro. Então, se eu movimentar isso, o braço vai junto. Se eu pegar esse aqui, eu vou colocar junto do outro. Então, se eu mexer esse ombro, o braço vai junto. Então, se eu quiser fazer uma animação, eu podia fazer o seguinte. Pedir aqui para ele rodar e mover esse bracinho aqui. Olha que legal. Então, eu já consigo fazer ele se mover se eu quiser. Reparem que aqui está em pivô. Porque se ele estivesse em centro, ele ia rodar esquisito. Ele ia rodar a partir do centro dos dois objetos. Aqui parece que está tudo ok, não teve muito problema, não. Porque eu coloquei esse objeto com escala normal, sem ter muita alteração. Deixa eu mostrar um problema que poderia acontecer aqui. Olha, eu vou colocar esse objeto com uma escala assim. E vou colocar um outro objeto dentro dele, também com uma escala. Se eu rotacionar esse objeto, quero rotacionar esse objeto. Olha que esquisito fica a escala dele. Observem que o quadrado seria essa representação verde aqui, né? E ele faz uma rotação bem estranha. Isso porque ele está recebendo a transformação do pai. Para poder fazer essa transformação que eu estou aplicando depois nele de rotacionar. Olha, ele está com um formato bem estranho. Deixou até de ser um retângulo. Para esse problema não acontecer, a gente pode utilizar um objeto vazio. O que eu recomendo até para fazer aqui no caso do ombro. A gente vem aqui em GameObject. Tem a opção Empty. Create Empty. Esse objeto aqui é um objeto vazio. E como ele é um objeto vazio, ele vai servir só de base para os outros objetos. Então, vou dar um exemplo disso aqui. Vou colocar esse cara aqui dentro. Então, quando eu mexer esse objeto... Vou colocar ele como pivô. Então, se eu mexer esse objeto, é ele que eu estou rotacionando, não os filhos dele, né? Os filhos vão junto por consequência. Deixa eu centralizar ele aqui, que eu acho que ele ficou em um lugar estranho. É, ele está em um lugar totalmente fora aqui. Ele tem que estar aqui. Outra dica legal é clicar nesse quadradinho branco e ele passa a não ter essa sensação de profundidade. Isso ajuda a gente a posicionar os objetos. Então, olhando aqui de lado, ok? Em todos os ângulos, o ombro está no lugar certinho. Então, agora eu vou pegar esse objeto e colocar no lugar certo. Pronto. Então, agora, quando eu mexer com esse ombro, o objeto vai corretamente. Eu podia até partir esse braço em duas partes. Um toquinho aqui. Colocar um game object vazio, que vai ser meu cotovelo. Copiar e colar. Vou colocar esse objeto aqui. Então, se eu mexer com o objeto principal, este, o braço vai todo. Mas se eu mexer com esse objeto aqui, eu mexo só com parte do braço. Então, eu consigo ter um controle muito maior aqui da minha movimentação. Então, objetos vazios podem auxiliar bastante a gente a organizar a cena e como os objetos vão funcionar. Bom, então, está aqui meu personagenzinho. Vou só colocar uma calça nele aqui. Criar um material de novo. Vou fazer uma calça preta para ele. Copiar e colar. Fechar um pouquinho para baixo. Um pouquinho de escala. não vou criar outros objetos vazios, não. Só para não perder tempo. Vão ser as pernas do personagem, então. mas é bom colocar nomes de parte a parte. No caso, é só para poder fazer rapidinho mesmo. Prontinho, está aqui o meu personagem. Prontinho, está aqui o meu personagem. Agora, eu vou fazer mais uma coisinha. Vou posicionar a minha câmera aqui direito. Se quiserem rotacionar a câmera, não tem problema. Pegar um ângulo mais interessante. Isso pode ser feito. Bom, é outra coisa. A iluminação também, é possível deixar a cena mais escura ou mais clara. Então, todas essas propriedades desses objetos, vocês podem mexer. E é interessante que mexam para aprender o que cada uma dessas opções faz. Bom, a última coisa que eu quero mostrar é como aplicar uma animação nesse personagem. Para fazer isso, primeiro eu vou salvar essa cena. Vou vir aqui em File. Save. Ele já salvou, ele já estava salvo essa cena padrão. Deixa eu salvar de novo. Vamos colocar Save As. Eu posso agora dar um nome novo para essa cena. Essa cena já estava salva aqui. Eu vou chamar aqui de personagem. Ok. Então, agora eu tenho aqui dentro de minhas cenas uma cena chamada personagem. Agora, para a gente criar uma animação, eu vou vir aqui em Window. Animation. 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 Ele vai abrir uma nova telinha para eu poder mexer. Essa telinha, quando eu clico em um objeto, no caso, eu vou clicar aqui no braço. No caso, o pai do braço, né? Que é esse objeto aqui, que seria o ombro. Ele vai aparecer a opção de criar uma animação para ele. Vou clicar em Criar. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui... É... Tchau. Bom, então, criei aqui a minha animação. Ele salvou esses arquivos aqui de animação. Eu posso clicar aqui nesse botãozinho record. Se eu aplicar qualquer alteração, essa alteração vai criar um frame, um keyframe. Uma chave que mostra qual que é a posição daquele objeto, ou qualquer outra configuração que eu queira, naquele determinado momento. Então, vou colocar o braço um pouquinho aqui para baixo. Aqui no segundo, mais para frente, vou colocar com um segundo. Cliquei aqui no segundo. Observe que não tenho essa bolinha, né? Não tenho keyframe para cá. Está gravando ainda. Então, eu vou movimentar de novo o braço. Só o fato de movimentar de novo, ele criou um outro keyframe. Agora, quando eu arrasto de um ponto para outro, ele arrasta, olha, o braço, fazendo a movimentação de um ponto para outro. Eu quero, lá para os dois segundos, estou rodando o scroll do mouse, colocar a mesma posição inicial aqui. Vou clicar nesse keyframe, CTRL-C, clicar na posição final, CTRL-V. Pronto. Então, agora eu posso ver como é que vai ficar a minha animação. Olha, meu personagem está dando um tchauzinho. Então, gostei do jeito que está. Ok. Paro de gravar. Fecho. E agora, eu posso tocar o meu jogo. Nesse, nesse formato que ele está, então, aqui agora é a cena do jogo, eu estou com o aspecto livre. Isso quer dizer que a minha cena, ela não tem um tamanho certo. Eu posso redimensionar a minha janela e ela vai ficar do tamanho, né, que eu estiver colocando a janela. Se eu quiser definir para um tamanho de monitor ou um caso específico, eu escolho aqui qual é o aspecto da minha tela para não ficar mudando. No caso aqui, eu vou colocar 16 por 9. Acho que está legal. E aí, independente do formato do monitor, do usuário, né, ele vai ter sempre esse aspecto. Eu posso posicionar a minha câmera aqui de acordo com o que eu quiser. Deixa mais para cá. Acho que está bom assim. Isso. Legal. Então, agora, eu posso dar play no meu jogo. Esse botãozinho é um botão de dar play e eu vejo como é que vai ficar o jogo no final das contas. Eu posso pausar ou eu posso parar de vez. Salvando o meu projeto. Salvei. Bom, por fim, se eu quiser, agora eu tenho materiais e eu tenho as minhas cenas e eu tenho a animação, né, a animação acabou caindo na pasta errada aqui. Eu posso criar uma pasta chamada animation e jogar essas animações para a pasta certa. Vou arrastar essa animação aqui para animation. Arrastar isso aqui também para animation. E pronto. Agora, meu projeto está todo organizado. Se eu quiser passar esse projeto para alguém ver, que veja na Unity, no caso, vocês vão precisar fazer isso diversas vezes para me apresentar o projeto. Então, vocês vão vir aqui em Assets, Exportar. Ele vai me mostrar tudo que eu utilizei nesse projeto. Então, eu criei duas cenas, eu criei diversos materiais e criei uma animação. Eu vou clicar em Exportar. Ele vai perguntar o nome que eu quero exportar. Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou colocar assim, Animation Test. E o formato do arquivo é Unity Package. Eu vou clicar em Salvar. Pronto. Ele cria um pacote com todas as informações necessárias para outra pessoa que tem a Unity abre o projeto. Isso não é o jogo, tá, gente? Isso aqui é só o projeto para que outra pessoa trabalhe em cima desse projeto. Turma, então, era isso. Tchauzinho para todo mundo. Até a próxima. Tchauzinho para todo mundo.